Música Fala galera, beleza? Aqui é o Bola com um vídeo de Sea of Thieves. Hoje a gente vai pegar um tesouro carregado pelo miserável do Lash Me Barnard. Ele fica na ilha Wonder Refuge. Eu cortei uma parte do vídeo quando estava navegando, indo para a ilha, porque eu encontrei um navio naufragado lá com os passarinhos em cima. Eu resolvi pegar o tesouro dele, só que como não ia ter sentido colocar isso no vídeo, eu resolvi fazer essa edição. E na volta também eu resolvi cortar porque é o mesmo caminho, não tem tanto sentido assim demonstrar. É mais a localização mesmo de onde fica o baú dentro daquela ilha. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.